O Silviano do Centro de Bertioga, ele diz, Coronel, qual a sua opinião sobre a tragédia de Foz do Iguaçu? Briga de fanáticos que resultou em morte. Bem rapidinho. Eu vi isso a vida inteira nas brigas de torcida. Isso é surreal. Não podemos admitir esse tipo de coisa. Nós temos que tirar as nossas diferenças fazendo o que estamos fazendo aqui. Conversando.